No vídeo de hoje eu vou tá mostrando os aliens do Carnitrix na vida real e comparando com os aliens do Carnitrix no Minecraft. Então bora pro vídeo, porque esse vídeo tá simplesmente incrível. Bom galera, eu tô aqui no meu mundo do Minecraft, tá? Pra gente tá vendo o Carnitrix, tanto que eu já estou utilizando esse terrível Omnitrix. Mas olha, no Minecraft, esse relógio tá bem bonitão. Fora que eu consigo me transformar em diversos aliens, sendo um alien mais bizarro e bizonho do que o outro. Tipo, olha aqui esse quatro braços, cara. É bem absurdo. Bom, mas se no Minecraft esse relógio já é tão terrível e bizarro assim, como será que vai ser ele na vida real, no real life? Vai ser o que a gente vai tá vendo hoje. Alguns vídeos da vida real do Carnitrix. E a gente vai tá comparando entre o Minecraft e a vida real. E meu Deus do céu, galera, eu já tô até com medo de tá vendo esses vídeos. E aqui no YouTube, ó, já tem um vídeo com mais de um milhão de visualização falando Fim de item Carnitrix, live action, bem 10, horror. Então vamos lá, galera. Vamos tá vendo aqui esse vídeo do... Aí não pode, galera. Aí não pode. Mas beleza, vamos então tá assistindo aqui esse vídeo, ó. O Carnitrix caindo no planeta Terra. Ó lá. Ai. Eu vou parar aqui, eu vou perguntar, galera. Se vocês verem hoje em dia, depois do Carnitrix, caindo tipo uma cápsula com o Omnitrix na Terra, Vocês iriam pegar ele ou não iria? E qual vocês acham mais provável? Um alienígena fazer um Omnitrix pro bem ou pro mal? Cara, eu acho que o mais provável é pro mal, sendo bem sincero. E eu não sei se eu iria. Eu acho que como eu sou curioso, eu iria sim. Mas eu iria me arrepender, com certeza. Ainda mais já pensou que gruda um Carnitrix no meu pulso, cara. Ué, vamos lá. Vamos continuar vendo, ó. Mas pelo que eu tô vendo, parece mais o prototipo, né? O protótipo. Ó lá. Eita. Eita. É o Carnitrix. Mano, até arrepia, galera. Olha isso aqui, até arrepia, mano. Ó, ele tá vendo ali. Eu não chegaria perto. Não, eu chegaria perto. Eu sou curioso. Vamos ver. Já era, né? Vai pular o Omnitrix? Pulou. Beleza, ele pegou ali o relógio. Nossa, olha o Carnitrix aí, ó. Porque o Carnitrix machuca, né, galera? Não é que nem o Omnitrix normal, né? Nossa, olha lá. Conectando ali nas veias. Será que ele vai... Tá se transformando. Tá se transformando no chama, galera. Ó lá. Nossa. Que coisa feia, moleque. Virou chama, mano. Tá, mas o chama... Ó. Ó. Caraca, não. O chama tá cabuloso, hein? O chama tá cabuloso. Que isso. Bom, agora que a gente já viu o chama da vida real, vamos comparar com aqui o do Minecraft, né? Já estou até aqui com o Carnitrix mais uma vez. E olha como é o chama do Minecraft do Carnitrix. O que você achou aqui desse chama, Terasa? Cara, mano, assim, parece muito do vídeo, mas... Mano, é muito mais bonito. Sei lá, é Minecraft, né? É, é. É um realista. É Minecraft. Mas assim, já que a gente já viu um vídeo, o que você acha da gente fazer, então, duas batalhas utilizando aqui o Carnitrix pra estar mostrando a força dos alienígenas? Cara, pode ser uma boa, viu? Ó, pega aí, então, o seu Carnitrix aqui, ó. Vou te dropar. Toma aí o seu Carnitrix. Valeu, caramba. E eu estou... Ele é bonito. É, ele é muito bonito. E já até mostra, ó. Não use, mas a gente vai usar. E eu vou utilizar o chama, né? Até porque é o alien que eu vi no vídeo, o Terasa. Entendi. Então, mano, ó. Vou diferentão. XLR8. Então vamos fazer, então, a nossa batalha, Terasa? Vamos nessa, ó. O XLR8 tá gordinho aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha aqui, olha aqui, galera. Como é o XLR8, mano. Do Carnitrix, sai do shift. Olha isso. Ele é todo esquisitão, esquisitoide. Mas beleza, ó. Vamos lá, então. Valendo, vai. Vamos, né? Bora, vamos. Toma aqui o poderzinho de fogo. Não tem poder, não. Pega o poderzinho de fogo e toma. Ah, mas você é super rápido, né, cara? Tô pegando o soco, só que provavelmente eu tô jogando o F5, né? E aí, você tá tomando dano? Tô muito, meu Deus. Cara, o XLR8 não me dá dano, não, mano. Sendo bem sincero. Não te dou dano? Não, acho que o chama do Carnitrix é mais forte do que o XLR8, porque eu perdi a minha primeira... Você perdeu? Perdi, dá muito, muito dano. Caraca, então aqui no Minecraft, o chama, ele é mais forte do que o XLR8. Mas bom, Terasa, agora que a gente já comparou aqui a força de alguns alienígenas, que no caso foi o XLR8, e o chama, vamos estar testando outros alienígenas que não são eles. Pode ser, mano, caramba. Cara, dessa vez aqui eu vou... Eu vou de quatro braços, mano, porque olha... Quatro braços? É, ele é muito doido, esquisito, velho. Cara, você vai de quatro braços, então com o arco rival. Diamante. Olha como é o diamante aqui, galera. Além dele ganhar uma espada de diamante e também um escudo, ele é bem tipo... Olha isso, mano. Meu Deus, olha a boca dele. Ele tem muitos poderes, tá? É, ele tem bastante poderes. O quatro braços tem só um, que é a Palma Sônica. Vamos então lutar, Terasa? Vamos então. Ó, valendo. Toma a Palma Sônica aqui. Ó, você vai tentar defender e eu vou tentar sempre acertar suas costas, né? Até porque é assim que se tanca alguém que joga de escudo. Toma aí. Ai, eu errei a Palma Sônica. Caraca, Terasa, você tá tomando muito dano? Pior que não. Sério? É, é equilibrado. Tá equilibrado? É que eu já perdi aqui duas hotbar de vida. Toma, toma, toma. Caraca, Terasa. Sai daqui. Tomou a Palma Sônica. A Palma Sônica dá dano? Peraí, tá, mas... Você vai cair no fogo, você vai cair no fogo. Ai. Você acha que não vai não? Eu acho que o diamante é mais forte que o do Carnetrix, mano. Sério? Eu acho que sim, eu só tô com quatro hotbar de vida. E você? Mano, eu tô com uma cinco. Uma cinco é... Eu peguei no combo, né? Toma, eita. Toma, toma. Ai. É. O diamante aqui é mais forte, né, mano? No Minecraft, o diamante é mais forte que o quatro braços do Carnetrix. Mas beleza, Terasa. A gente testou dois aliens e vamos ver outro vídeo aqui pra... A gente dá uma comparada, mano, do Carnetrix da vida real? Pode ser, Beninho. Vamos nessa. Ó, aqui tem um vídeo que eu achei legal. É o Azimuth criando Carnetrix. E esse vídeo aqui tem 4,8 milhões de visualizações. Então vamos tá assistindo aqui esse vídeo. Ó, vamos ver. Aí, ó. Azimuth criando o Carnetrix com a musiquete bem-dez. Ah! Ele já usou ali o meme do Tatá. E o da hora que mostra que ele tá realmente aqui fazendo o Carnetrix com várias e várias ferramentas, ó. Aqui tem uma chave de fenda. Aqui tem outra ferramenta. Tem outra ferramenta. Tem diversas ferramentas aqui pra tá fazendo o Carnetrix. Agora, Terasa, pra gente fazer o Carnetrix aqui no Minecraft mesmo, a gente tem que vir na Crafting Table e procurar Carnetrix. E o Carnetrix se faz com Obsidian, um Omnitrix e uma Estrela do Nether. Ou seja, é muito difícil fazer o Carnetrix. Mas nem tanto. Ô, Terasa, você quer me ajudar a gente tá fazendo um Carnetrix do zero, então? Cara, pode ser. A gente testou o poder dele. Ó, então, ó. Vem aqui, vem aqui comigo, ó. Vou te ensinar uma tática boa. Aê, você tá chegando aqui? Peguei, aham. Calma aí, antes eu vou precisar só de uma Crafting Table. Com essa Crafting Table aqui, eu vou evoluir um Omnitrix que eu tenho, vou fazer aqui o super. E também já vou aproveitar e vou fazer uma picareta de diamante. Ô, Terasa, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no portal do Nether e eu vou quebrar o portal do Nether. Ó, tô aqui dentro do Nether já pegando fogo. Não, não entra não, não entra não, Terasa, fica lá do lado de fora. Ah, ah, tô pra dentro. Vai, vai, entra lá do lado de fora. Beleza, agora que você tá do lado de fora, eu vou usar esse Omnitrix aqui pra tá utilizando um alien muito bom, que no caso é o Armatu. Porque com o Armatu aqui, eu consigo quebrar muito rápido aqui as Obsidia e preciso pegar apenas oito Obsidia. Aí, agora você entra aí, entra aqui, ô, Terasa. Peraí, eu vou entrar. Calma aí, tô chegando. Boa, já criou um novo portal aqui, véi. Tá, agora que já criou um novo portal, eu só vou tacar fogo aqui no portal e tô indo embora, tô indo embora, tô indo embora, Terasa. Tá, agora, Terasa, a gente vai ter que vir aqui na lojinha do servidor pra gente tá pegando uns itens pra tá invocando o Wither, que a gente precisa também derrotar o Wither. E, ó, já peguei aqui os itens aqui, ó, tem três. Só falta procurar as cabeças que tá por aqui. Ó, aqui tem aqui umas cabeças de esqueleto, peguei aqui as que eu preciso. Perfeito, agora a gente tem que subir, Terasa. Sobe aqui, sobe aqui. Pô, enquanto você vai subindo, eu vou invocando o Wither pra gente tá enfrentando ele aqui no Nether pra não estragar o nosso mundo, beleza? Beleza, eu vou te ajudar com isso, tá? Demorou. Ó, antes de enfrentar o Wither, eu vou trocar de alienígena, Terasa, porque esse alienígena aqui não é tão bom. Eu vou tá utilizando... Cara, eu não sei qual alien eu vou utilizar, mas eu vou utilizar o bala de canhão supremo. Ah, você vai de alien-x? É, eu vou de alien-x. Ah, então demorou. Quero ver se você vai dar um tapa só, mano. Um tapa só nele. Eu acho que não. Você acha que não? O alien-x do Carnetrix não é tão forte. Ah, é? Você tá com alien-x do Carnetrix? Então já já que a gente... O bom que já já a gente mostra ele. Ó, invoquei aqui o Wither, peguei minha espadinha. Eu acho que você vai dar só um tapa nele, Terasa. Não, não, não solta o poder, não. Vem, vem no poder. Não, vem no tapa. Vem no tapa. Calma aí que ele vai explodir, Chris. Vai, vai, vai. Bate nele. Bate nele. Você é o alien-x. Ó, toma. Não é um tapa. Não é um tapa. Mas vai, vai, vai. Você consegue derrotar. Você é o alien-x. Eu tô vendo você derrotando ele. Galera, só no Minecraft você vê o alien-x lutando contra o Wither, cara. Toma. Falta o hit. Vai, vai. Falta o hit. Eu tô vendo. Vai, vai, vai. Derrotou? Beleza. Pega a estrela do nether aí. Pegou a estrela do nether aí, Terasa? Peguei, meu mano. Cadê você? Demorou. Vamos voltar pra casa. Vamos voltar pra casa. Beleza. Dropa aí a estrela do nether aí, Terasa. Vou dropar. Toma. Valeu. E eu também preciso pegar um Omnitrix, né? Ah, mas ele é bem tranquilo. Eu acho que eu até consigo fazer ele. Porque eu tenho que fazer aqui um relógio. É assim que se faz o relógio, galera. E agora eu faço um Omnitrix. Que no caso é esse daqui. E desse jeito aqui, galera, ó. Do jeito que eu tô fazendo. Você se faz o Karnitrix. E é desse jeito que a gente faz o Karnitrix no Minecraft. Bom, agora vamos ver mais um vídeo do Karnitrix na vida real, Terasa? Vamos, né? Aqui tem um vídeo chamado Bem 10 Fim de Karnitrix em Real Life mais Transformation. Então vamos estar assistindo esse vídeo aqui. Ah, aí não pode de novo. Aí não dá, aí não dá. Ó, o Karnitrix caiu no planeta Terra. O Ben... Esse daí era pra ser o Ben, né? O Ben tá olhando ele aí. Correu, né? Porque o Ben é meio curioso. Meu Deus, aí ele tá correndo que nem o CJ do GTA. Mas, ó, encontrou aí o Karnitrix. Meu Deus. Eu não pegaria o Karnitrix, não, mano. Mas se bem que ele não sabe que é o Karnitrix, né? Você pegaria esse relógio? Você vê esse no chão ou eu vou ter asas? Mano, se fosse um bagulho de lendo assim... Acho que sim. É, como eu sou curioso, eu também acho que eu pegaria também. Ó lá. Já era. Grudou no braço dele. Acabou. Nossa. Vamos ver. Ó lá. Já vindo. Grudou tudo. Será que ele vai se transformar? Eu acho que ele vai, hein? Deixa eu ver. Tá se transformando, Terasso. Tá se transformando. É o chama que vai virar? Cara, eu acho que é o chama. Vamos ver, vamos ver. Tá brilhando. Ele tá se transformando. Vamos ver. Ele virou chama. Ó. Caraca. Então o chama na vida real seria desse jeito. E ele ainda tem uns bode? Ele não vai atacar os bode, né? Nossa. Eu acho que ele vai atacar os bode. Eita. Ele atacou os bode, cara. Que isso. Aí não pode. E aqui também tem mais um vídeo, ó. Que é de um brasileiro, ó. Quem é esse aqui, Zé? Será que tá funcionando? Que isso? Eita. Aí já era. Aí já era. Acabou, acabou. Aí deu ruim. Aí deu ruim. Melhor de tudo é que é um vídeo de um brasileiro, né? É, o melhor de tudo é que é um vídeo de um brasileiro. Bom, e se a gente procurar no Google, a gente consegue ter uma prévia de como é os aliens do Carnetrix, ó. Que nem esse daqui, ó. O diamante. Esse daqui é o XLR8. É, que eu tinha mostrado. É, o chama. Tem aqui também o besta. E até mesmo o alien X. Agora que vocês já viram os aliens do Carnetrix. Como são, eu vou tá mostrando todos eles aqui no Minecraft. Bom, o primeiro alien que você libera aqui é o Gax. Aí depois tem o chama do Carnetrix, que eu já mostrei pra vocês. Com o chama tendo aqui o poder de lançar fogo e de jogar bola de fogo. E o Gax também tem o poderzinho de lançar esses mísseis, tá, galera? Tem também o quatro braços que eu já mostrei, que tem a palma sônica. Olha aqui, ó. Que explode tudo se eu acertar, né? Eu tenho que mirar em alguma coisa pra acertar, ó. Mas, ó. Toma. Essa é a palma sônica. Temos aqui o XLR8, que é muito rápido. Ele corre bem rápido. Temos o besta do Carnetrix. Olha aí como ele é. Ele é bem parecido com aquele da imagem, mas ele também é cego, tá, galera? Ele não enxerga. Temos o fantasmático do Carnetrix, que é um dos mais da hora, na minha opinião. Olha isso. Ele tem alguns poderes. Que, no caso, é o poder de ficar invisível. Eu também posso voltar ao normal. E eu também tenho o poder de assustar, ó. Eu assusto e o bicho, ele vai morrer de medo, né, galera? Olha aí, ele tá se assustando aí, ó. Ih, ele também não morre de medo, não, galera. Ele só se assusta, ó. Ah, não. Ele foi. É, os dois foi. Poder bem apelão. Temos o diamante, que vem com a espada e com o escudo. Além de ter esse poder aqui de fazer diamante com aonde pisa. E também jogar espinhos de diamante também, que é bem forte. E, por último, temos aquele lá, que é o mais poderoso de todos. O Alien X do Carnetrix, galera. Esse Alien X aqui é bem cabuloso, bem bonito. Tem vários poderes, né? Ele tem esse poder aqui que explode tudo, ó. Deixa eu soltar só um pouco, ó. Já explodiu tudo. Tem o poder de tacar fogo, tacar raio. E ele também faz... Ele consegue atrair as coisas pra ele. Ele tem um poder chamado atrair. Deixa eu ver se funciona desse jeito aqui, ó. Vamos lá. Atrair. Eu não sei como funciona o poder de atrair, não, galera. Sendo bem sincera. Mas ele tem esse poder de atrair. Mas esse daqui é o Carnetrix do Minecraft. Nesse vídeo, a gente conseguiu ver os aliens do Carnetrix, que foram da vida real. E também os aliens do Carnetrix do Minecraft. E aí? Vocês gostaram desse tipo de vídeo? É um pouco diferente, um pouco fora do padrão? Se gostaram, deixa o like. Inscreva-se no canal e ativa o sininho, que eu posto esse vídeo por dia. E até o próximo vídeo. É nóis!